Bom dia galera, aqui é o ML Monster e hoje eu vou fazer o review do Imbigbull galera Bom galera, como vocês podem ver ele tem uma ótima classificação que é 35 menos precisão contra este alvo Então o efeito tem 35 menos precisão contra ele Vamos então alimentar a galera para ver os ataques melhores dele Já veio um ataque que causa dano de algo moderado a todos os inimigos 50% de aplicar fogamento Fogamento é um novo efeito que ele tem galera Que aplica, causa dano de algo abaixo e remove 15% de resistência a cada rodada É bem legal galera Antigold Totem Que remove as características, desativa galera para 3 rodadas 15, vamos lá Não é um ataque bom esse galera Rip Faraday, causa dano especial muito pesado, é um inimigo que desativa características É muito bom esse galera, principalmente contra o Faraday Que desativa não é uma característica, ele não vai ter aquela habilidade antecipação E tem saludo até bendigo, que remove todos os efeitos negativos de status Aplica precisão, impulso de dano e regeneração a todos os aliados Vamos colocar aqui, pois é um ataque muito bom Não custa resistência galera, eu gostei desse ataque E é 3 rodadas para recarrecar Então já é uma anti-tate Aplica dano pesado ao inimigo e aplica possessão Vamos colocar aqui galera Esse monstro tem muitos ataques bons galera, gostei muito dele Só vou poder upar até o 105 E esse grupal muito bom Que aplica, causa dano de água imenso a todos os inimigos E aplica afogamento a todos os inimigos galera Muito bom esse Muito bom mesmo esse grupal Que eu posto os todos Vamos lá galera, continuando Aurelio, que causa dano, causa terrível dano de água ao inimigo E aplica afogamento Parece muito bom isso também galera Só uma rodada para recarregar Vamos para o próximo ataque galera Vamos ver se tem algum que eu posso trocar melhor Não, esse é muito fraco Eu vou deixar ele como 1 ou 2 de velocidade e 1 de força E veio esse grupal galera Para quem quiser usar ele como strike É muito bom Causa dano de dano especial baixo a todos os inimigos E aplica possessão Mas custa 60 de resistência galera Então não aconselho colocar esse ataque Pois come muita resistência com ataque grupal de possessão Muitos ataques de possessão que tem Só come no máximo 30 de resistência Então vamos para o próximo galera Vamos ver se aparece mais algum melhor Bom galera, esse monstro é muito incrível Eu gostei muito Eu vou tentar pôr ele até o 115 no mínimo Que ele é muito bom mesmo galera Além de ter uma característica muito da hora Ele tem ataques muito bons também Que nem como esse galera Rip Faraday Então tipo, o monstro tiver rodada esse Eu antecipação não vou atacar Caso a Tets ataque com devora resistência Ele vai ter esse ataque que não custa resistência E vai ainda dar regeneração de resistência A todos os aliados Agora o ruim galera Que não dá uma rodada extra Então ainda estou em dúvida se eu deixo esse ataque ou não Estava pensando em colocar aqui Mas não vale a pena galera Pois se eu colocar ele pode ser possuído E aí me ferra de vez Vamos continuar Bom galera, vamos terminar aqui E pronto Bom galera, como vocês podem ver A força dele é incrível A velocidade é muito boa E eu gostei muito da característica dele Bom, eu deixei essas habilidades Tessaludo Aitebendigo Rip Faraday Aurélio Aurélio E poxos todos Que é um grupal muito bom galera Então vamos fazer umas batalhas com o imigbo Bom galera, também esqueci de falar também do especial dele galera Que é de choque É um Voltaic Sun Que causa dano de natureza Não, mas é de choque Todos os inimigos Removem todos os efeitos negativos E dão uma rodada extra a si mesmo E as relíquias galera São uma Uma armadura E uma espada Também são muito bons Bom galera Quem coloca esses ataques Eu aconselho colocar Dois de velocidade E uma de força E se preferir Duas de força Se preferir Duas de força E uma de velocidade Mas se quiser Deixa ele como strike Também é bom Full velocidade Individual Vamos agora para as batalhas Bom galera Vamos começar atacando Com o imigbo Vamos ver se Ele já começou sendo estonteado Luz final Não foi nele Ainda bem Armadilha de arbustos Vamos aqui galera Canal de vida Para regenerá-lo Para que ele não morra rápido Vamos lá galera Usar o grupal Puxo todos Não aplicou afogamento A nenhum galera Não entendi por que Deixa eu tentar aqui Usar o grupal Que possa congelá-los Não congelou também galera E matou o imigbo O principal é o imigbo Então vamos voltar para ele Bom galera Voltar de novo Fazendo a batalha com o imigbo Que ele morreu muito rápido Vamos esperar Nos final Nanta com o meu monstro Ufa Ataque voador Então agora Eu tenho mais chance Vou curar meu imigbo Vamos lá de novo Vou usar esse ataque Puxo todos Aplicou afogamento Pelo menos a 1 aqui galera E é por 3 rodadas Aplicou em 2 monstros Vamos ver quando Quando for Para aí Para ver quanto de vida Vai remover Removeru 5161 E ainda é uma grande Uma boa quantidade de Resistência galera Muito muito especial Esse grupal dele Vamos lá de problemas Esquecidos Vamos lá Tem esse ataque Não Vamos começar Aurelio Aplicou afogamento Galera Então vamos esperar Agora o impulso Assustador Esse efeito novo É muito bom também E a vez Do monstro ali De planta Matou o imigbo Então vamos sair Aqui galera Então é isso galera Para quem gostou Do vídeo Se inscreve Ativa o sino E deixa o like Eu gostei muito Desse monstro Vou upá-lo Até o 115 Com certeza Porque ele é muito bom Então é isso galera Tchau Tchau